Chegou o grande dia! Gente, eu não tô nem acreditando que esse dia chegou. Eu tô segurando essa informação faz uns dois meses já, sem contar pra ninguém. E o dia finalmente chegou, a realização de um sonho! Tô indo pra Europa, pra Dublin, lá na Irlanda. A convite do Google e do YouTube pra um evento que vai ter lá só de Product Experts do YouTube. Então eu tô muito animada e eu vou gravar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês tudo que eu posso mostrar. Pra vocês conseguirem acompanhar comigo do jeitinho que vocês gostam. Então bora pra Irlanda comigo! Olha o aeroportinho de Ribeirão Preto, minha gente! O aeroporto é isso aqui! É só isso mesmo! Eu amo! Já tô aqui, de frente pro meu portão de embarque, prestes a embarcar. Nossa, que estranho viajar sozinha, gente! Sentimento diferente, assim, sabe? Tô meio tímida, assim, com a câmera. Parece que quando o Gabriel tá do meu lado me dá mais coragem, assim, sabe? Mas vai dar certo, vai dar certo! Tô aqui no aeroporto de Madrid e eu tô só o pó da rabiola. Até o brinco eu tirei durante a viagem. Meu Deus, minha cara tá... O caos. E agora eu vou escovar os meus dentes, lavar o meu rosto, renovar o protetor solar e embarcar para Derblin. Finally! Tô tão cansada, gente, sério. Quase não dormi no voo de São Paulo até Madrid porque era um voo de dia, sabe? E aí a gente chegou aqui, tipo, o voo chegou aqui. Era meia-noite do Brasil, só que já era seis horas da manhã daqui, praticamente. Tipo, era meia-noite e quarenta, então era cinco e quarenta aqui. Então eu praticamente não tive noite, pulou a noite pra mim, sabe? Mas descansar a gente descansa no Brasil, né? Prontinho! Já prendi meu cabelo porque meu cabelo tava sujo e, sei lá, achei que ficou melhor assim. Já coloquei um moletomzinho e um negocinho aqui. Nem sei se isso chama cachecol, mas enfim, coloquei isso. Porque boatos que lá em Dublin tá frio. Então já vou chegar preparadinha. Tcharam! Agora eu vou lá ver qual que é o meu portão de embarque pra já ficar lá perto. Meu portão é o S31 e esse aeroporto é gigante, mas parece que eu dei sorte e eu tô relativamente perto. Tô aqui saindo dessas esteirinhas pra não dar um pouquinho mais rápido, mas tô chegando no meu portão de embarque. Desculpe. Obrigada. É, gente. Agora tá mais real do que nunca. Cheguei na Irlanda! E hoje eu tô no transfer. Olha que chique! E olha com quem que eu tô, que chegou comigo junto pro mesmo voo que eu. E aí, pessoal! Pessoal da Produtine! Ah, tô tão feliz! Nossa, eu tô filmando tudo e não tô filmando nada. Deixa eu ver se tá numa louca. Pontar na câmera pra todos os lados. Tem tanta coisa legal! É, é. Eu tô, tipo assim, um segundo aqui. Aí outro segundo ali. Chegamos no hotel! Olha quem veio me receber! Já tô no meu quarto! Gente, sério. A ficha caiu, eu acho. Não sei se caiu ainda, mas caiu. Sei lá. Eu vindo no transfer, sabe? Vendo, tipo, Dublin. Bonitona. Não, não, não tô acreditando, sabe? Que tudo isso tá acontecendo, que eu tô aqui. Enfim, deixa eu mostrar o quarto pra vocês. Tour do quarto, The Flash. Entrando por aqui, então, aqui temos um negocinho que eu posso pendurar meus looks, graças a Deus. Porque daí fica tudo amarrotado na mala. Que chegou, tava morrendo de medo de não ter chegado. Sempre fico com medo, mas chegou. Aqui, mais um espacinho pra guardar roupas. Olha, ferro! Perfeito! Com certeza veio alguma coisa amarrotada. Pra pôr a mala, minhas coisas que eu já joguei ali. Duas camas, gente. Gabriel, cadê você aqui, sabe? Aí aqui, duas poltronas, televisão, mesa e, last but not least, el banheiro. Olha eu ali. Esse é o banheiro, tô entrando pela primeira vez aqui com vocês. É uma banheira. E essa sou eu, em Dublin. Ah, é? Só mostrar mais uma coisa pra vocês. Olha que chique! Português, que é a língua que eu falo. Pat Machado. Product Expert Summit. Oh my God! Ganhei essa blusinha também, super fofa. E é isso! Agora eu vou tomar banho, porque, enfim, preciso tomar um banho. E depois eu não sei, nem sei o que eu vou fazer, entendeu? Eu já conheci o Camilo, já conheci o Produtine. Tem muita gente ainda pra conhecer. E eu preciso jantar. E tem janta pra nós hoje aqui também. Ai, gente, chegou o dia que a humilhada foi exaltada. Sabe assim? Tomei um banho super deflash e coloquei uma roupinha. Acho que a gente não vai sair, mas talvez a gente saia depois da janta. Então, como a gente vai jantar no hotel, eu coloquei uma roupa que não é muito quente. Mas eu vou levar um casaco. Eu vou levar junto esse casaco aqui. Pra casa a gente resolver dar um rolezinho em Dublin. Eu nem lembro que eu tô cansada, entendeu? Se um dia eu fui cansada, não me lembro, tô. Ah, é? E eu não quero que vocês vejam a bagunça do quarto. Mas vou pegar minha bolsiquinha aqui. Que eu já arrumei também. Com tudo que eu tenho que levar. Passaporte e tal. E aí, pra gente poder entrar no restaurante. E, enfim, transitar no hotel e tal. Acho que transitar no hotel não. Mas pra poder ter acesso ao restaurante, essas coisas, tem que levar o crachazinho. Que eu já perdi. Porque tá uma bagunça que já... Pera, eu vou achar. Achei. Ai, vou colocar ele pela primeira vez. Pera. Vocês precisam fazer parte desse momento também. E eu não tô nem aí que isso signifique vocês vendo um pouco da bagunça que já tá o quarto. Então, vamos lá. Gente. Bam! É isso, entendeu? Sou uma product expert do Google. Do YouTube, no caso, né? Mas quem lembra que o Google comprou o YouTube? Já falei isso tantas vezes aqui no meu canal. O jantar. Esse é o cardápio do jantar pra gente. Então, aqui tem pratos, garfos. Tem esse pãozinho aqui. E aqui tem várias comidinhas que a gente pode pegar pra jantar. Ui! Chocada. Dona parte. Cadê a salada? Eu já comi, entendeu? Já comi a salada. Ah, é verdade. Você comiu a salada? Esse aqui é o rolê, gente. Kaique. Olá, tudo bom? Camilo. Olha o esquema pra eles tirarem uma foto. Light manager. O Joe e os produtini lá dentro. Tomando um sorvetinho num frio de quantos graus, tá? 12 graus. 12 graus. Tomando um sorvete. Calor, né? Ah, vai BS, entendeu? É isso. Olha onde viemos parar. Vou colocar o foco ali. 5. 5. Não é em você, Camila. E esse dia começou nada mais nada menos do que com um tour no escritório do Google, que é possível fazer só quem é convidado. A gente não podia filmar em todos os lugares do prédio, mas é claro que quando eles falavam que podia filmar, eu ligava a câmera correndo pra mostrar o que dava pra vocês. Além de todos os lugares onde tem mesa e cadeira pros Googlers trabalharem, o prédio também conta com várias salinhas muito legais de convivência. Era um surto atrás do outro em cada lugar que a gente pisava. Tipo esse lugar aí que vocês estão vendo agora, que tinha até um PlayStation 5 pra galera relaxar entre uma reunião e outra. Já pensou trabalhar num lugar desse? Pra todo lugar que a gente vai, tem isso aqui e essa mesa aqui de sinuca. Eu ia falar boliche, gente, que louca. Eu tô até doida da cabeça aqui nesse prédio. E aí, olha a vista. Tipo, essa aqui é uma área de convivência, teoricamente, né, do prédio. Então pra galera vir aqui, arrumar na cozinha. Aqui é a cozinha. Ah, e ali tem uma vista também, ó. Olha a vista da cidade. Olha os banquinhos. Até os banquinhos estão no branding do Google, na marca. Aí dá pra ver umas coisas legais ali, ó. Chique. Essas três pontes ligam os três prédios. Olha que máximo! E a vista. Chique. E eu deixei a minha marca aqui, hein, gente? Esse coelho não é meu, mas enfim, meu nome está aqui. Olha que demais! Aqui é o letreiro do Google. Na placa oficial do evento, gente. Aqui é o evento que eu vim, né? Product Experts Summit. 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 Oh, aonde nós chegou? Gente, o tour foi aqui. Obrigada por tudo, Google. Sério. Olha ali, ó, a ponte. E a gente andou no outro prédio. Por quê? O tour acabou, tô descabelada, porque a gente tomou chuva. Fiquei duas horas fazendo uma chapinha. Quando eu acordei, mas tudo bem, tudo certo. E agora a gente está aqui almoçando. E olha a mesa dos youtubers. Vou mostrar. Bom, esse é o meu almoço, tá? Eu nem sei o que é isso, mas eu catei esse. A mesa de português. Eu não sei se isso faz diferença. Pelo menos agora não tá fazendo diferença nenhuma, né? Não faz. Nenhuma. Tem uma diferença, sabe? A diferença é que essa mesa em português chama mesa e aquela em inglês chama table. Entendi. Então a gente está na mesa, a gente não está na table. E aí aqui peguei chips. Dizem que é a vontade, que tudo é nosso. E olha isso, gente. O hernanapo do programa, sabe? Detalhes importam. E aí aqui tem esse monte de adesivinhos. Olha isso. Muitos adesivos. Com isso aqui, pra gente poder montar os buttons que a gente quiser. Que a mocinha foi montar um pra me explicar. Olha que graça! Se vocês me verem na rua, gente, eu vou estar cheia desses buttons. É só pra me achar, é só procurar por isso. E é isso. Esse é o almoço dos youtubers. É nóis. Tô com medo. A gente teve a tarde praticamente livre hoje. Aí eu já troquei de roupa aqui e a gente tá no ônibus pra ir pra um evento que vai ter pra gente. Que é o Welcome Reception. Que é tipo uma recepção de boas-vindas, assim, sabe? O busão tá lotado, ó. E aí trouxeram a gente pra este lugar aqui. Ninguém tá entendendo nada, mas... É isso. E ele tá me filmando. Tem até uma mulher tocando harpa ao vivo aqui. Olha isso. Acabamos de sair do museu, que a mulher acompanhou a gente pra gente sair. E aí ela falou assim, sigam os tambores. A tradução foi pelo Caí. Ela falou, follow the drums. Follow the drums. Eu ia falar, siga a bateria. Ele falou os tambores. Pode ser também. Estamos seguindo os tambores pra chegar no evento. Olha o lugar. Olá. Dentro? Meu Deus. Que lugar é este? Gente, o evento é lá. É naquele prédio. E olha que céu bonito que Dublin deu pra gente. Isso foi um presente, sério. Tava chovendo. Esse é o rolê. Então, vou tentar aqui, gente. O que que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que nóis. Tchau. Bom dia, último dia de evento, hoje vai ser pauleira, cheio de palestras, lá no prédio do Google de novo, iremos lá. E agora eu tô aqui tomando um cafezinho da manhã com meus companheiros, vou mostrá-los. Bom dia, gente! Todo mundo dando tchauzinho! Tô comendo croissant com manteiga, sucrilhos e suco. A primeira palestra foi confidencial, então não vou poder contar nada. E aí já acabou a palestra, estamos aqui num hauzinho social, assim, tem comidinhas e tem caça aos Bottoms. Eles desenvolveram 10 Bottoms colecionáveis da viagem e separaram eles pelo lugar. Então a gente tem que sair procurando, assim, pra gente completar os 10. Aqui tá um totem, ó. Verdade, totem. E esses são os 10 Bottoms. Aí a gente vem aqui e sai catando um piso. Assim. Agora se liga no que aconteceu a seguir. Tchau, 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 tchau. This creator makes it all fun and nice to watch. And even though this video contributor hasn't been in the program for long, they've been empowering the YouTube community for years now. If you take a look at YouTube Criadores channel e check the playlist, you see that a lot of videos from this creator I highlight them there. Truly, this video contributor is now the face of YouTube. This award goes to Pat Machado. Pat tough desire. Aplausos Aplausos Some classes Aplausos 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 1, 2, 3 E aí Pois é, gente No final ali do Summit, a última coisa que Acontece é uma premiação De algumas nomeações De categoria, e aí teve a categoria Vide Contributors Award E nessa categoria eu simplesmente ganhei Eu não tô acreditando até agora Eu tava tremendo, chorei Não sei se deu pra ver no vídeo, mas eu chorei Muito, e eu fiquei muito emocionada Porque eu já tava emocionada com tudo Que tá acontecendo na viagem, né E, tipo assim, ter ganhado Esse prêmio, ter sido a única Mulher ali no palco, ter sido a única Brasileira, levar troféu pra casa Sabe, isso pra mim foi, assim Um reconhecimento sem tamanho Por todo o carinho, assim, que vocês me dão Aqui nos meus vídeos, nos comentários Estando sempre comigo, eu sei que Existe um reconhecimento por parte do meu Público em relação ao meu trabalho Mas saber que o YouTube, o próprio Google reconhecem o que eu faço Sabe? Nossa, isso pra mim, assim Eu nunca achei, eu nunca nem nos meus melhores sonhos Eu sonhei com isso, então Ai, ai, sério, surreal Talvez um dia eu processe isso na minha cabeça Mas, por enquanto, o sentimento é que Eu nunca, nunca vou superar Mas falando agora das palestras, né Porque na videcom que eu fiz cobertura No fire lá de BH que eu fiz cobertura Eu ia saindo das palestras e gravando Tudo que eu aprendi e tal E nesse vídeo, né Nesse evento, especificamente Eu não fiz isso E tem um motivo Todas as palestras que a gente Viu dessa vez foram confidenciais Então, algumas coisas que estão Por vir e tudo mais Que a gente não pode abrir, né Ainda Então, infelizmente, não vou poder contar pra vocês Tudo que eu aprendi nas palestras dessa vez Mas, o que eu posso passar pra vocês É a percepção que eu tive Assim, a partir desse evento, sabe Eu já sabia que o YouTube era uma super empresa Eu já, enfim, imaginava, né Aliás, é óbvio É óbvio na nossa cabeça Que pro YouTube ser do tamanho que ele é Tem vários funcionários ali por trás Mas, estar aqui nesse evento E conversar ali com os engenheiros Com os responsáveis Por cada uma das coisas que tem aqui no YouTube Tipo, o YouTube Estúdio A monetização Os shorts e tal Parece que concretizou na minha cabeça Que, nossa Realmente, sabe Tipo, é uma empresa muito robusta Que, tipo, tem muita coisa por trás Sabe Pra gente ver a plataforma do jeito que ela é Pra ela funcionar Do jeitinho que ela funciona Às vezes o YouTube dá uns bug Assim, né E a gente fica bravo Mas, pensa pra vocês verem A quantidade de acessos Que tem no YouTube todos os dias E a complexidade que deve ser Pra todos os times Pra garantir que todos os dias O YouTube vai estar funcionando bonitinho Né Porque, querendo ou não Beleza, a gente tem um canal aqui no YouTube Eu tenho aqui o meu canal Eu tenho o meu espaço Dentro da plataforma Mas a plataforma é do YouTube, né Ele que tá disponibilizando isso pra gente Tudo tem um porquê E é uma super equipe É tudo muito bem pensado, sabe Então, tipo Eu saí com essa percepção E eu queria trazer isso aqui pra vocês Pra vocês olharem esse outro lado também Assim, da plataforma, sabe Então Eu tô gravando esse vídeo agora No dia seguinte já Porque eu não consegui gravar mais nada Depois Depois ainda teve uma festa De encerramento pra gente Num barzinho Que foi super legal Mas eu decidi não levar a câmera Porque Só de olhar pra mim Eu tava chorando Tipo, desde que eu subi no palco Eu não parei de chorar É, porque eu tava muito emocionada E o evento tava acabando E depois a gente teve que falar Tchau pra todo mundo E a gente ficou muito próximo Assim, o grupinho que veio Então foi muito triste E aí eu queria viver o momento ali Então eu tô gravando agora Aqui depois Pra encerrar esse vídeo E eu espero que vocês tenham gostado De acompanhar tudo comigo Esse sonho que eu vivi aqui em Dublin Surreal Assim, não tô acreditando Nunca vou superar essa viagem Então eu termino esse vídeo falando Reforçando Mais uma vez Porque eu já falei isso várias vezes pra vocês Cuidado com o que vocês desejam Porque o sonho de vocês Podem se tornar realidade Então acreditem no potencial Dos seus sonhos E não parem Até vocês chegarem lá E quando vocês chegarem lá Aí vocês aceleram mais ainda Porque nem o céu é o limite E aí, bora decolar esse foguete? Eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal Tchau! Tchau!